Aí, lá por 2008... Lá por 2008... Cara, o período da Casa da Fresa, que ficou muito famosa por causa do Família MTV, né? Teve o Família MTV. Ah, verdade. Eram vários episódios que mostravam uma vida, tipo, de festa, o tempo inteiro que nem era assim. Mas porque... Ah, ligou a câmera. Mas porque tava sendo filmado, parecia que era. E aí... O período da Casa que parece que foi uma eternidade foi, tipo... Com a banda inteira, foi, tipo, seis meses. Tipo assim. Parece que foi muito tempo. Eu que fui o último a sair da casa, que a galera meio que foi saindo e foi deixando a bronca comigo, né? Saí o primeiro a sair... A hora que você viu, tava toda a louça... Por quê? Os caras foram tipo... Não, o primeiro a sair... Primeiro foi o Itavares. Ele, ah, saí. Pegou um kitnet pra ele. Beleza, seguiu um quatro na casa, né? Os três e o Hold. Aí o segundo a sair foi o Rick, que era o Hold. Beleza, sobrou eu e o Lucas e o Cooper. Aí eu meio que... Janeiro de 2008, saiu o Lucas e o Cooper. Ele ficou eu na casa. Você ficou com a casa sozinha? Eu fiquei com a casa. Aí a parte de baixo da casa era, tipo, a parte de cima era a parte minha, que era o quarto, enfim. Aí ficou só você. Ficou quanto tempo eu na casa? Aí eu, então... Era grande a casa? Um quarto grande, um quarto pequeno em cima, uma edícula atrás, que era o nosso estúdio. E aí o que aconteceu? Eu lembro do estopim. Foi tipo, sei lá, por abril de 2008. Eu fui ver um jogo do Inter lá no Palmeiras, no antigo palestra da Itália. Era a Feirinha da Pompeia, não sei se vocês devem conhecer. Aquelas feirinhas. Aí eu, dele que chope, tomei chope a tarde inteira, cheguei bêbado no jogo, o Inter perdeu, estava furioso. Voltei para casa, louco para dormir. Estava tendo um churrasco. Na sua casa. Na minha casa. Oxe, porque ele era os depósitos, os equipamentos da banda, as pessoas tinham uma chave para entrar. Um churrasco, tipo, 17 pessoas. Aí eu lembro de falar assim, eu, tá, chega. Não é para mim. Eu já comecei a procurar apartamento no dia seguinte. E aí eu achei um apartamento, ele é duas quadras de distância, os caras saiam desocupados, sei lá, dois meses depois. Então foi o tempo de eu me ajustar. Aí eu passei a bronca da casa para os caras do Terceira Edição, que era a banda de Recife, que morava ali perto. Curiosamente, o baterista dessa banda, Tiago Guerra, hoje baterista da Fresno. Todos eles nossos amigos, que a gente convivia muito, que as bandas moravam próximas. Eles precisavam de uma casa um pouco maior, eu queria me livrar da casa, dois escolheram uma caja dada só. A casa virou a casa da Terceira Edição, continuava tendo os churrascos, as pessoas continuavam indo lá. E o depósito continuou de vocês? Aí o depósito passou... Não, continuou. Aí passou para ele. Ah, tá. Aí o depósito passou para... Onde foi o depósito? Nem lembro. Aí vocês não montaram um estúdio para vocês? Alguma coisa? Aí a gente ficou sem estúdio, a gente ensaiava em estúdio, mas aí cada um já estava na sua casa. Mas aí beleza, a banda já estava rodando, eu estava entrando no cachê, eu pagava estúdio, aí já... E todo mundo de São Paulo ali morando meio perto? Todo mundo de São Paulo meio perto. Eu ali na... Eu a duas quadras da casa original. Ah, tá. E a galera tudo morando meio perto ali. Eu fiz a pergunta para o Parfum Alasca, porque os caras de Natal, vieram para São Paulo, tem uma diferença enorme. A cidade de Porto Alegre, assim... Eu perguntei para eles se eles preferiam ir lá a Natal. Você prefere ir lá ou aqui em São Paulo? Porque aqui você teve que vir para trampar, porque a gente estava trampando. É que foi uma transição, tá ligado? Não foi tipo, eu fui realocado para São Paulo de um dia para o outro. Que nem eu falei, a gente fez um show em São Paulo, aí no outro ano a gente tocava cada... Foi gradual, né? Tocava uma vez por mês, aí depois a gente via, passava 15 dias, aí quando a gente estava morando, era isso? Não teve o dia da mudança, entendeu? Ah, então foi bem mais de boa, né? Você foi se acostumando. E foi começando a gostar de São Paulo. O que nos causou impacto a primeira vez foi porque a gente ficava sempre na casa do Tiagão, que era o nosso produtor, aqui em São Paulo, que morava perto de Interlagos. Puta! Então, a nossa ideia de São Paulo era aquilo lá. Certo. Interlagos. A gente ia para a Galeria do Rock, mas eu entrava no carro, passava uma hora e meia no trânsito, descia na Galeria do Rock, passava uma hora e meia no trânsito e voltava para Interlagos. Então a gente tinha uma impressão, um meio ruim de São Paulo. Quando a gente conheceu a Avenida Paulista, a gente olhou, cara, tem tudo aqui. Isso aqui que é São Paulo? É, né? Que legal! É complicado. Aqui o cara vende yakisoba na rua, manda! As primeiras fotos da gente na Paulista, eu, o Lucas e o Cooper comendo yakisoba na Paulista. Não fecha nunca as coisas, também. Aí a gente entendeu São Paulo, entendeu? Essa primeira impressão das primeiras vezes que a gente veio era meio estranha. Mas agora você não troca por nada, vamos dizer assim. Porra, agora eu gosto pra caramba aqui, mano. Agora eu gosto pra caramba aqui. Sua esposa é daqui. Minha esposa é daqui.